Olá, feliz sábado! A semana passou e nós estivemos aqui juntinhos no canal da esperança, nos alimentando de boas notícias que com certeza abençoaram muito a minha e a sua vida também, não é mesmo? E hoje não será diferente, você vai acompanhar várias iniciativas do bem que estão acontecendo no Brasil e no mundo que vão aquecer o seu coração. A gente fica junto aqui até as 8h30 da noite, começando esse dia santo da melhor forma possível. Para começar, tem o quarto episódio da série A Ciência do Descanso. A gente precisa passar por quatro fusos durante a noite. É o sono leve, o sono superficial, o sono profundo e o sono reino. O problema é que nas últimas décadas nós criamos mecanismos para que a pausa não aconteça. Há quem dera que as minhas noites pouco dormidas fossem porque eu escolhi, mas tem gente que escolhe. Porque não é simplesmente dormir, é dormir e descansar. É daqui a pouquinho, tá? Imperdível. E tem muitas outras boas notícias hoje, confere só. Celebra Novo Tempo em Itabuna reuniu mais de 2 mil pessoas em uma programação a céu aberto e promoveu diversos serviços gratuitos na cidade. No norte da Bahia, Projeto Missionário prepara crianças para evangelismo e programação teve a presença de mais de 450 voluntários mirins. Você vai saber como foi a Missão Bolívia, realizada por colaboradores de quatro escolas da Rede Adventista de Educação, no Mato Grosso do Sul. Em Gravataí, no Rio Grande do Sul, pais de alunos do Colégio Adventista participaram de um coral em homenagem ao Dia dos Pais. E você confere todos os detalhes do mega coral Adoradores, que reuniu mais de 24 mil pessoas em comemoração aos 100 anos da Igreja Adventista no estado de São Paulo. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias. Vem ver! Igrejas que estão sendo construídas na costa do Marfim estão causando grande impacto na população que está feliz por ter um local de adoração. Esse é o quadro Maranata. Costa do Marfim A costa do Marfim não pode ser um destino de viagem para muita gente, mas o país é uma joia incrustada no continente africano. Visitando o litoral, você encontrará lindas praias e pescadores buscando os resultados do dia. A capital financeira, em Abidajan, tem todos os traços de uma grande metrópole, inclusive o trânsito. Longe da cidade grande, você vai encontrar terras repletas de fazendas e plantações a perder de vista. Borracha, coco e mandioca são todos cultivados aqui, mas a principal exportação é o chocolate. Mas não foram os doces que trouxeram a Maranata até aqui. A costa do Marfim abriga uma pequena população de Adventistas do sétimo dia com grandes necessidades. Com uma população de apenas 9 mil membros, os Adventistas são a minoria aqui. O Islã é a religião predominante e as mesquitas preenchem o horizonte. E ao procurar uma congregação Adventista, talvez você a encontre aqui. Ou aqui. O tamanho da igreja é o tamanho do seu Deus. Se sua igreja é embaixo de uma árvore, ou sob um simples, um telhado simples, e você convida as pessoas de outras denominações e outras crenças para virem visitar a sua igreja, e eles veem essa pequena, sabe, igreja, sob as árvores, ou sob uma pequena e simples estrutura, eles vão dizer, que tipo de Deus é esse aqui? A Maranata trabalha para melhorar a imagem da igreja Adventista neste país. Igrejas construídas em locais como a Vagu estão causando um grande impacto rapidamente. Esta igreja de um dia substituiu uma estrutura de bambu conectada à casa de um ancião. Ter um prédio permanente e respeitável está chamando a atenção à mensagem de esperança que os membros compartilham. Sabe, o que acontece é que algumas pessoas ficam relutantes em vir a este templo. Eles sabem que pregamos a verdade, e quando os convidamos, eles querem vir visitar, mas quando vêm o templo, não o consideram digno. E com o novo templo, já deu para perceber que todo mundo que a gente convida aceita vir aqui. Assim vamos atrair mais gente, muito mais gente. Menos de seis meses depois das estruturas terem sido erguidas, as paredes já estavam prontas, completando uma nova igreja. As escolas Adventistas nesse país são muito respeitadas por pessoas de todas as religiões. E oferecer uma educação de qualidade tem sido uma maneira da igreja construir uma relação com a comunidade. Mas eles precisavam de ajuda para implantar esses centros de influência em outras partes do país. O primeiro projeto escolar da Maranata foi um novo campus na cidade de Abebrokuá, que foi finalizado em setembro de 2020. Desde então, as famílias correram para as escolas, ansiosas para proporcionar aos filhos uma educação de qualidade e uma boa base espiritual. Um segundo campus está sendo construído. A água potável é outro grande desafio para muitos pequenos vilarejos da costa do Marfim. Embora existam alguns sistemas comunitários, eles não costumam funcionar regularmente. A água potável é um recurso precioso, que agora é oferecido dentro das igrejas e das escolas da Maranata. O que eu gosto nos poços é que é exatamente o que as pessoas precisam. E quando você dá o que elas precisam, você as vê sorrindo. E quando você dá o que as pessoas precisam, você pode pedir para elas seguirem Cristo, que é quem provê o que essas pessoas precisam. Aqui temos essa vantagem. As pessoas vêm para a igreja ou para a escola e descobrem que temos algo a oferecer sobre saúde e sobre educação. Aí elas começam a pensar que gente legal, que igreja legal. Eles não se preocupam só com questões espirituais, mas eles também querem me ensinar a viver uma vida melhor. E tem pessoas que estão vindo à nossa igreja como resultado do que elas aprenderam nas nossas escolas e nas igrejas sobre isso. Nada disso seria possível sem a dedicação e o trabalho das equipes locais da Maranata. Seus esforços foram apoiados por algumas equipes de voluntários, que se aventuraram nas primeiras missões após o início da pandemia do Covid-19. Eles normalmente são vistos como aqueles que abrem e fecham as igrejas, cuidam da limpeza e zelam pela ordem dos prédios. Mas no norte do Paraná, a Igreja Adventista realizou encontros regionais que propuseram uma forma mais ampla de encarar o trabalho dos diáconos e das diaconisas. Confira na reportagem do William Vieira. Há pelo menos 30 anos, o Marcos colabora com o serviço e com o zelo pela ordem na igreja onde frequenta. Quando foi convocado para ser parte do grupo de diáconos, não quis aceitar a função, mas mudou de ideia. Atender os visitantes, cuidar dos detalhes para um bom andamento dos cultos, são só algumas coisas que já está bem acostumado a desenvolver. Eu penso que atuar no diaconato, para mim, hoje, é estar cumprindo um mandato bíblico, né, certo? Fazendo o que Jesus pediu que a gente fizesse, servir. Como ele veio servir, a gente também servir. O desafio maior é atender a visita que chega e colaborar com os doentes, enfermos, né? Isso aí é um desafio muito grande para a gente. No norte do Paraná, a Igreja Adventista do Sétimo Dia promoveu encontros regionais que trataram de ampliar um pouco mais a visão do diaconato, que atua apenas nos bastidores. A ideia é colaborar com aspectos que também são desenvolvidos pelo pastor local e pelos anciãos. A gente está trabalhando aqui com quatro colunas, discipulado, pastoreio, missão e ministério ou serviço. Essas quatro colunas enfatizam aquilo que é mais precioso do ministério dos diáconos. É importante que ele se aproprie disso, que ele tome posse desse chamado, que vai muito mais além do que essa visão tradicional que a maioria de nós temos do diaconato ao longo da história da Igreja. A Ellen está no seu primeiro ano na função de diaconisa e já tem aprendido questões importantes para aplicar no dia a dia da Igreja. Deus gosta de ordem, é um Deus de ordem, né? Mas é um Deus de ordem amoroso. Então, nós devemos ter um senso humano mais afetivo, né? A parte mais afetiva da Igreja. A missão é parte fundamental da identidade da Igreja Adventista. Diante disso, alunos do Unaspe investiram suas férias em ações evangelísticas e comunitárias ao redor do Brasil e do mundo. Olha só! O mês de julho foi cheio de novas experiências para muitos alunos e funcionários do Unaspe, que dedicaram as férias a missões realizadas ao redor do mundo. Os missionários foram enviados a quatro países diferentes pelo Centro de Voluntariado e Missão, com o propósito de atuar em prol do próximo. Os alunos deixaram os corredores universitários e foram aos estados do Piauí, Amazonas, além de Bolívia, Jordânia e Albânia. O trabalho voluntário envolveu ações sociais e evangelísticas. A missão Piauí, por exemplo, envolveu diversas pessoas de diferentes idades e contextos na construção de cisternas para abastecimento. O nosso grupo aqui, nessa missão de julho agora, está bem diverso. A gente tem gente de dentro e fora do Unaspe, a gente tem jovens da escola básica do Unaspe Gericoelho, a gente tem jovens universitários também, a gente tem funcionários do Unaspe e da educação adventista, e todo mundo com as mais diversas idades, mas todos unidos no mesmo propósito, que é a construção das cisternas aqui para a comunidade. A missão e o propósito da Igreja Adventista estão diretamente relacionados. Diante disso, os missionários não deixaram de lado o amparo espiritual das comunidades. Então os benefícios são diversos. Ele cresce espiritualmente, a sua visão de mundo também é ampliada, e a valorização da vida humana, do próximo, ela é expandida. Então eu costumo dizer que o voluntariado, a missão, oferece algo que na nossa zona de conforto nós jamais iremos conquistar. Trabalhar em prol do outro é parte fundamental do estilo de vida cristão e está intimamente ligado com as missões. Por isso, a experiência missionária é transformadora na vida de muitos participantes. A missão muda a nossa vida, nos tirando da zona de conforto, quebrando a bolha e indo para o diferente, mas principalmente ensinando a amar, a ser amor, que é o que Jesus tem nos ensinado desde o começo das escrituras. Como crerão se não ouviram? Como ouvirão se não tem quem fale? Como falarão se não tem quem nos envie? Como é belo ver os mensageiros indo para levar as boas novas. Compartilhar a palavra de Deus e ajudar as pessoas em suas necessidades. Assim, é a Missão Caleb que reúne voluntários adventistas para transformar realidades. Aqui na Ponta Negra, em Manaus, milhares de jovens estão reunidos para celebrar as bênçãos da Missão Caleb. Em toda a região noroeste, foram mais de 3.500 batismos no Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. E eu converso agora com o pastor Stanley Arco, presidente da Igreja Adventista na América do Sul. Pastor, a juventude tem uma grande força, né? Como eles podem continuar expandindo o Evangelho através, então, aí das suas ações? A Igreja sempre acreditou na juventude. A própria lição da Escola Sabatina, a primeira foi feita para os jovens. Todo o programa, pequenos grupos, para os jovens. E nós acreditamos que os jovens são aqueles que vão terminar a obra. E agora você acompanha uma reportagem no Sul de Rondônia com Aline Paulino. Férias para viver a missão, pregar o Evangelho, conhecer novas pessoas e mudar histórias de vida. Esses Kalebs te contam a experiência. A experiência aqui está sendo incrível. Eu nunca vivi algo como estou vivendo agora. Na minha vida espiritual mudou bastante coisa, me fortaleceu bastante. Porque a cada vez que você chega na casa de uma pessoa e vê um sorriso que ela dá, ou quanto ela se sente bem com o ato que você faz para ela, isso de certa forma aconchega, te fortalece cada vez mais a querer continuar fazendo isso. É aqui nessa casa que por 21 dias esses Kalebs estão vivendo uma das maiores experiências da vida. Convivendo juntos, crescendo espiritualmente e, claro, fazendo o bem ao próximo. Nesse momento, nós vamos acompanhá-los em mais uma missão de amor na prática. Com problemas no braço, seu expedito não consegue realizar a limpeza do quintal. Mas dessa vez, pôde contar com a ajuda dos Kalebs. Essa limpeza está boa. É? Está bem linda. O objetivo aqui, além de levar a mensagem de Cristo, é também poder ajudar nas partes deficientes dessas pessoas. Porque, na verdade, a mensagem vem, ela fica, mas isso aqui cria um vínculo, cria uma amizade e faz com que a mensagem fique mais tempo. Parabéns a todos os jovens do sul de Rondônia e também do norte de Rondônia e Acre que se envolveram com a missão Kalebs. Pastor Sérgio Alain, nós estamos aqui nessa grande celebração da missão Kalebs e os jovens, eles têm um grande impulso missionário. Eles sempre estão envolvidos em várias ações. Como eles podem, pastor, continuar aí realizando ações evangelísticas e levando avante aí a mensagem de Cristo? Priscila, nós temos algumas formas. Por exemplo, hoje tem muitas missões que são coordenadas pelo Serviço Voluntário Adventista, onde o jovem pode se vir em outro estado ou mesmo em outro país. E nós temos o Instituto de Missões Noroeste que atende os ribeirinhos do Amazonas. Além disso, você pode ser missionário através da internet, não é verdade? E nós vamos lançar aqui o Kalebs 365, que é o seguinte, Kalebs o ano todo. Eu fico feliz porque eu sou Adventista de berço, participei, participo das ações da igreja e um evento como esse só fortalece ainda mais aquilo que a igreja tem feito em todas as áreas de atuação. Na região norte e centro-oeste do Amazonas, milhares de jovens também se envolveram na missão Kalebs. No leste do Amazonas, eles construíram uma nova casa para uma família carente no bairro São José Operário. Cumprimos com o objetivo de um Kalebs, que é espalhar a esperança às pessoas e compartilhar o amor de Deus com outras pessoas. A Adra Brasil cada vez mais se consolida como um apoio à população em situações de emergência. Em Alagoas, a Adra, em parceria com a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, atendeu mais de 200 famílias vítimas das fortes chuvas, oferecendo a elas mais que um kit de limpeza. Uma oportunidade de recomeço. No estado de Alagoas, o fim do primeiro semestre de 2022 foi marcado por chuvas bem acima da média. Em apenas quatro dias de julho, choveu o equivalente a quase o dobro do que estava sendo esperado para o mês inteiro, afetando mais de 40 mil famílias em todo o estado. Justamente para apoiar essas famílias em seu recomeço, a Adra Brasil e a Al-Said se uniram para a distribuição de kits de higiene pessoal e de limpeza. Como explica, Erinaldo Costa, diretor da Adra Nordeste. As chuvas do Nordeste aqui, elas começaram no final de maio, então isso veio se agravando. E aqui em Alagoas nós tivemos uma segunda onda de chuvas, né? Essa foi tão grande que nós tivemos que acionar o Plano Nacional de Emergências da Adra. A primeira leva nós atendemos com os recursos aqui, mas a segunda leva foi muito acima do esperado. E para ter uma ideia, até foi necessário a parceria com o Said e elas aqui que estão entregando nessa tarde aqui, esses kits de limpeza. Uma das famílias ajudadas é a da Juliana, que nos conta da importância da ajuda que está recebendo da Adra. E o que perdemos foi sofá, guarda-roupa, armário, a cômoda e foi muito triste, né? Além do trabalho emergencial, também haverá um acompanhamento a longo prazo da população que foi atendida. E hoje a Adra não para somente nesses kits que estão sendo distribuídos aqui. Essa é a primeira ação quando nós temos uma emergência como essa. Então a ação da Adra continua, ela não para somente nesse momento. Ela continua o ano inteiro com outros atendimentos feitos através dos núcleos. Durante o evento na capital alagoana, também estiveram presentes Ted Gere, diretor da USAID no Brasil, e Jeffrey Lourimar, representante do consulado americano em Recife. Ambos ressaltaram a importância do trabalho realizado e a alegria de poder estabelecer uma parceria com a Adra. É realmente um prazer para mim estar aqui no estado de Alagoas hoje, representando o governo americano nesse dia de apoio para o povo de Alagoas. Estamos em parceria com a Adra, porque a Adra também tem muita presença nessas áreas, e é uma parceria onde podemos trabalhar conjuntamente muito rápido, para que podamos ajudar os que são afetados, como as chuvas que aconteceram aqui no Maceió e outras partes de Alagoas. Ao receber esses kits agora, eles vão ter uma vida normal, vão poder limpar suas casas, vão poder cuidar da sua família e seguir a sua vida. Agosto Lilás é o mês da conscientização no combate à violência contra a mulher, e para ajudar o público feminino a quebrar esse ciclo de abusos psicológicos e físicos, o Núcleo da Adra, em Juazeiro, na Bahia, promoveu uma ação em prol da comunidade. Distorcer informações, omitir a verdade, manipular e humilhar. Esses são alguns sinais de abuso psicológico que afetam mais de 70% das mulheres vítimas de violência na Bahia. De acordo com o levantamento feito pelo Centro Integrado de Atendimento à Mulher em Juazeiro, o número de casos atendidos no primeiro semestre já superou em mais de 30, em comparação ao ano de 2021. Por isso, neste mês em que se promove a campanha Agosto Lilás em prol da conscientização da violência contra a mulher, o Núcleo de Juazeiro da Agência Humanitária Adventista, a Adra, mobilizou voluntários e parcerias para uma ação na cidade. O evento contou com palestras, orientações e assistência para 140 mulheres. Fernanda Silva, coordenadora da Pastoral da Mulher, explicou a importância de promover pautas como essa. Agosto é um mês importante para a gente falar, porque é o mês que a gente comemora a Lei Maria da Penha, mas o tema da violência é um tema que precisa ter trabalhado durante todo o ano. A gente vem vendo os números crescendo, com a pandemia, os casos de violência aumentaram. Então, ações como essa da Adra e como de outras instituições são muito importantes para que a mulher compreenda esse ciclo da violência e consiga denunciar. A ação também foi uma oportunidade para entrega de cestas básicas, doação de absorventes e kits de higiene pessoal. E além da participação da psicóloga, o evento contou com orientações médicas sobre cuidados com a saúde feminina e palestras sobre a importância da denúncia, como aponta o policial militar Carlos Alberto. A partir dessa agressão psicológica, vão surgir, com certeza irão surgir as agressões físicas, porque é um tipo de agressão que ela nunca para por aí. A tendência dela é simplesmente crescer. Diante de qualquer situação de agressão, seja essa física, psicológica, é importante que se faça a denúncia. E não deixe de procurar os meios que existem, que lhe oferecem, tá certo? Oferece esse serviço de forma gratuita, de forma assistencial. Foi muito difícil. Primeiro, tem que ter coragem, né? E conseguir fugir, né? Que eu sofri cássaro e privado. A gente fica mais fragilizada. Aí vem esse negócio que, ah, por amor, não, isso vai passar. É só uma fase, assim, muitas mulheres sofrem muito e perdem a vida. Eu não encontrei apoio na família, mas eu encontrei apoio fora. E sempre Deus vai enviar alguém para ajudar a gente nesse momento. Dia dos Pais é sinônimo de festa para muitas pessoas que costumam celebrar com almoços, presentes e abraços. Mas, infelizmente, algumas pessoas não tiveram a mesma oportunidade, como, por exemplo, pais que estão hospitalizados. Por isso, os jovens se voluntariaram para visitá-los. Teve homenagens e presentes. O silêncio rotineiro do Hospital Samaritano em Governador Valadares foi quebrado pelo som de canções. De quarto em quarto, mais de 60 jovens, adolescentes e crianças dedicaram a tarde de sábado para homenagear pais hospitalizados. Aqui é uma surpresa boa, né? Porque tem muitos pais aqui que vai ficar, não vai passar o dia dos pais em casa, né? Com a família. E isso aí é um incentivo, né? A recuperação, né? Para os pacientes que estão aqui, os pais principalmente. A ideia de comemorar o Dia dos Pais surgiu nos Estados Unidos em 1909. Assim como o Dia das Mães, a data sugere aproximação familiar. Embora os pais hospitalizados aqui não estejam em uma situação confortável, muitos podem contar com o apoio dos filhos, como é o caso do seu Orlando. Ele está internado há duas semanas e vem contando com o apoio dos filhos nessa trajetória. Olha, eu vou te falar que é um pouquinho cansativo, doloroso e o coração da gente também dói com isso, porque não é fácil ver ele acamado, sentindo dor, não é fácil. A Andreia é a quarta filha de sete que seu Orlando teve. Ela compartilha com orgulho o que o pai significa em sua vida. Ele é um pai extrovertido, alegre. Ele mesmo não mede esforços para poder nos fazer feliz, né? Com palavras, com ações e sempre está buscando o melhor para a gente. Mesmo a gente estando longe, fisicamente, mas sempre quando dá, a gente sempre dá um jeitinho de estar perto um do outro e é um pai excelente, né? Não poderia ter melhor assim para mim, não. Eu acho que o pai, como cabeça da casa, ele não é nem mais importante nem menos importante que a mãe. Porém, o pai tem um peso muito grande na vida. Muitas vezes ele não sabe demonstrar o amor que ele tem para os seus filhos, porque ele está cansado ou ele não tem tempo. Então, eu acho que é muito importante a gente dar esse tipo de lembrança, esse tipo de incentivo para os pais. É um gesto pequeno, mas é um gesto que fica no coração da pessoa, fica na mente da pessoa por muito tempo. A maioria dos pais ficaram muito felizes em receber o presente. Muitas mães que também são pais, que falaram, ah, eu sou mãe, mas eu também sou pai. Então, acho que eles se sentiram abraçados, né? Por mais que essas pessoas acabam, às vezes, ficando um pouco esquecidas, mas a gente tem que lembrar delas, porque acho que são as pessoas que mais precisam receber esse tipo de carinho e esse tipo de esperança. Hora da sua boa notícia por aqui, é só enviar mensagem para o nosso número 12 98135 2908. Nair, oi Darcy, sou da Igreja Adventista de Cariacica, no Espírito Santo. No sábado passado, as crianças fizeram uma homenagem para os pais, foi uma bênção para a nossa igreja. Imagina, coisa linda essas crianças, um beijo grande para vocês. Arlindo, boa noite, a boa notícia é que estamos comemorando cinco anos de casamento. Casamos no local do Culto da Mata, no Unaspe, São Paulo. Coisa boa, parabéns aí, Deus abençoe vocês. E a seguir no quadro Missão 360, você vai ver a continuação da história do Mariano, que teve a sua vida transformada pelo Evangelho. Volto já! No Missão 360 Graus da semana passada, você conheceu a história do Mariano, que teve a vida transformada pelo Evangelho. Hoje você vai ver como ele e um grupo de missionários estão fazendo a diferença na capital do Timor-Leste. Acompanhe. O projeto Compaixão se trata de mostrar o amor de Deus de forma prática, não apenas com palavras. Por isso, praticamos atos de bondade e ajudamos as pessoas a serem felizes. E também as levamos a reconhecer o amor de Deus em suas vidas. Mariano e Lola são voluntários em tempo integral na cidade de Dili, no Timor-Leste. Eles dedicam um ano de suas vidas para servir a Deus através da atividade missionária. Hoje, Mariano, Lola e o grupo Compaixão estão usando cartões de papel coloridos para escrever versículos bíblicos encorajadores. Os participantes levam tempo para pesquisar na Bíblia por textos e passagens, procurando palavras que possam elevar alguém de uma maneira especial. Mariano orienta os participantes do Compaixão e explica como as pessoas podem se sentir ao ver que alguém pensou nelas. Ele dá as instruções finais ao grupo e eles oram juntos. Então, a equipe se divide e caminha pelas ruas. Enquanto distribuem cartões e cumprimentam calorosamente as pessoas, alguns compartilham seus fardos e tristezas. Esta é a oportunidade para os voluntários do Compaixão orarem pelas pessoas, intercedendo por cada um. Exercício físico e bem-estar são questões importantes aqui. Então, Lola anda com um monitor de pressão para oferecer avaliações básicas de saúde, enquanto compartilha dicas para se ter hábitos saudáveis. No trabalho que fazem aqui, crianças aprendem histórias bíblicas por meio de canções e moradores de rua recebem cuidados e atenção depois de longos dias vivendo nas ruas. Os jovens adventistas dão um exemplo de dignidade e deixam a todos maravilhados. Aqui, treinamos os jovens para se engajarem ativamente na liderança, mas também fazemos algumas atividades para chegar às pessoas aqui em Dili. Gosto muito da atividade da Compaixão e dos serviços comunitários, porque através disso podemos ter mais amigos e nos aproximar de pessoas enquanto servimos ao Senhor. Os membros adventistas em Dili esperam conseguir estabelecer uma igreja de forma mais significativa. E certamente, o trabalho missionário desses jovens abre caminho para o coração das pessoas. Hoje nós vivemos uma nova e gradual realidade. No início de 2009, de acordo com os relatórios preparados pelas organizações das Nações Unidas, nós, habitantes da Banda da Terra, nos tornamos uma espécie urbana. Foi nesse ano que, pela primeira vez na história, mais do que 50% da população mundial habitava em áreas urbanas através do planeta. E as previsões baseadas na mesma taxa de crescimento indicam praticamente 80% da população mundial vivendo em cidades com o passar de mais 30 anos. Em seu discurso profético, nós encontramos em Mateus 24, Jesus Cristo afirmou, e esse Evangelho do Reino será pegado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então, virá a fé. Será que nessa afirmação Jesus Cristo também tinha em mente os grandes centros urbanos do mundo? Sem dúvida alguma. A paixão de Deus pelos habitantes das cidades não começou no início da Era Cristã. Mesmo embora Deus nos tenha originalmente criado com a intuito de vivêssemos dentro de um estilo de vida, em meia natureza, logo após a entrada do pecado e a decisão de cair e de construir a primeira cidade, Deus não desistiu de buscar seus filhos e filhas onde quer que elas estivessem, incluindo aqueles moldados pela vida urbana. Um dos melhores exemplos dessa realidade nos encontramos em um livro milenar que está no Antigo Testamento, o livro de Jonas. Falando sobre a cidade de Nínive, em busca de um profeta rebelde que, indignado por ter perdido a sombra de uma planta que ele não havia sequer plantado, e ainda mais enfurecido pela demonstração de graça do cadu por aquela cidade arrependida, Deus faz uma pergunta retórica a Jonas. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Deus tinha um plano para Nínive. Deus tinha em mente uma missão para salvar os habitantes de uma cidade com mais de 120 mil pessoas. Do contrário, não teria enviado um profeta, mesmo que de maneira relutante, para cumprir aquilo que ele queria. Séculos mais tarde, o próprio Jesus Cristo demonstrou a mesma preocupação a ver a realidade urbana ao seu redor. A veras multidões teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Mais de 3 bilhões e meio de pessoas hoje vivem em áreas urbanas ao redor do mundo, onde entre elas, como os habitantes de Jerusalém, nos ídios de Jesus, muitas vivem aflitas e desamparadas, sem encontrar razão para viver ou sequer compreender o propósito da sua existência. Os problemas são muitos. Explosão populacional, injustiça, pobreza, poluição, falta de assistência médica, criminalidade, corrupção, trânsito insano, carência de moradia adequada, desigualdade social. A lista é longa. A missão parece impossível de ser alcançada. Será? Voltando à experiência de Jonas, a maneira através da qual Deus usou Jonas nos dá esperança. Sabe por quê? Porque Deus usa instrumentos simples e pequenos, e muitas vezes imperfeitos, para cumprir os seus propósitos, mesmo em situações de aparente impossibilidade. E é por essa razão que Paulo afirma. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Somos convidados, como discípulos de Jesus, a ser luz no mundo, a ser sal da terra, buscando orientar e influenciar as pessoas ao nosso redor, com a mesma paixão e preocupação que Deus tem com seus filhos e filhas, nas grandes cidades ao redor do mundo. Não se esqueça, a história humana não terminará em um jardim como começou, mas em uma cidade transformando cada um daqueles que alcançam a salvação em um cidadão urbano da Nova Jerusalém. Um lugar onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa foi a visão que João teve do futuro, do futuro amanhã. E qual é a sua para cumprir a missão na realidade de hoje? Após dois anos, os aventureiros de Salvador e região metropolitana se reuniram no Aventure Day, um dia inteiro de atividades ao ar livre, junto com amigos e familiares. Quem mostra tudo o que aconteceu no evento é a Monique Anjos. Música, animação e reencontros. Após dois anos sem nenhuma grande atividade, os aventureiros de Salvador e região metropolitana participaram do Aventure Day. O programa iniciou no palco e, em seguida, cerca de duas mil crianças de seis a nove anos seguiram para o gramado do Parque da Cidade, na capital baiana, onde realizaram diversas provas. Muito bom ver outros aventureiros aqui, fazer novos amigos, participar de novos desafios aqui, novas brincadeiras. E eu estou gostando muito. Tem gente que está participando pela primeira vez do Aventure Day. É o caso dessa pequena, que conta sobre a sensação de estar no evento. Aí foi muito legal reencontrar meus amigos aqui e algumas de outras cidades. Foi bem legal. O Aventure Day é uma grande celebração das atividades que os clubes desenvolvem ao longo do ano. Esse é um momento especial de celebração, de alegria, onde as novas gerações podem se reencontrar para celebrar e trazer um momento de confiança, um ar livre e aproveitar. Os clubes estão tomando de volta a sua rotina. E eu tenho certeza que o futuro agora nosso vai ser mais forte, vai ser mais bonito e com os clubes cada vez mais saudáveis. Nicolás tem nove anos e está aproveitando cada minuto desse domingão. Ele sabe que no próximo ano vai começar a viver novas aventuras no Clube de Desbravadores. Eu estou vivendo meus últimos momentos como aventureiro, mas o Clube de Aventureiros me ensinou muito e eu vou aproveitar os últimos dias da minha vida como aventureiro e aconselho muito. Além do cumprimento das regras já conhecidas dos pequenos, essa também é uma oportunidade de lazer e de desfrutar bons momentos ao lado dos amigos e da família. Que diversão! Durante uma semana, alunos das agências de missões e colaboradores de quatro escolas da Rede Adventista de Educação de Mato Grosso do Sul estiveram em missão na Bolívia. A ação foi realizada na escola adventista de uma cidade que faz fronteira com Corumbá, município do estado Pantaneiro. Os alunos e colaboradores foram divididos em equipes para ajudar na reforma e na evangelização da região. Quatro dias e uma escola para reformar em outro país. Essa foi a Missão Bolívia, realizada por alunos e colaboradores de quatro das oito escolas da Rede Adventista de Mato Grosso do Sul. Missão Bolívia! O sonho e a motivação para a realização da missão surgiu há um ano. Esse sonho, ele nasceu há um ano. Quando o departamento, nós estivemos aqui e vimos a necessidade dessa escola, o nosso coração, ele ficou constrangido de vermos pessoas, escolas adventistas, é tão diferente da nossa realidade. A estrutura, ela é muito simples. A realidade que nós temos nas nossas escolas no Brasil é totalmente diferente. Talvez a nossa escola mais simples, com a estrutura mais simplória, não se compara a essa. Então, realmente, dar um pouquinho de conforto para eles e trazer uma qualidade estável de estrutura física é muito importante. A pintura da escola, ela fazia muito tempo que não era feita. Então, assim, estava bem desbotada, bem desgastada. A gente via que ela tinha sido feita com muito capricho, mas fazia muito tempo que não era pintada. O que sensibilizou a gente foi uma escada muito velha de madeira que a gente percebia que os alunos corriam risco de, de repente, a escada cair, machucar alguém. Então, ela é uma escada bem... estava bem deteriorada. A ideia foi tirar essa escada de madeira e construir uma escada nova de ferro. Pensando em cada detalhe, a organização preparou um cronograma onde todos tivessem a mesma experiência, entre elas, a do evangelismo. Bom, eu achei que era mais uma recriação, né? Missão Bolívia. Mas está sendo algo extremamente diferente lidar com tudo isso, esse tipo de pessoa, esse trabalho missionário que eu estou achando incrível. As pessoas daqui são bem carentes e é muito gratificante você ajudar uma escola assim, entende? O evangelismo foi bem interessante, né? Essa imersão cultural que a gente aprende, né? Um pouquinho, sabe? Quando fala com as pessoas. Eu amei. Foi algo muito bom mesmo. E de coração, lhe digo, nos sentimos muito contentos e agradecidos por esse gesto tão maravilhoso de vir aqui e darnos um apoio. Administração central, professores, pastores e estudantes que vi como se movieron, trabalaram, e isso é para nós uma motivação de dizer que Deus realmente move a sua instituição aqui e lá. Por isso, nos sentimos muito contentos e agradecidos por o trabalho. Mire, anos e anos estivemos buscando a maneira de como mudar a grada. E há poucos dias quase tivemos um acidente fatal, no? E já está muito viejo a escalera de madera e agora, por isso digo, como Deus busca o tempo e o momento especial para quando Deus diz aqui estou hoje. Este é meu irmão, eles são meus ángeles. As igrejas adventistas da região de Mantena, leste de Minas Gerais, realizaram uma série especial de cultos aos domingos à noite com temas proféticos e como resultado alcançaram sete batismos em nove noites. O sorriso da Larissa é pela certeza da melhor decisão de sua vida. Ao lado do pastor Reynan, ela se tornou uma das protagonistas de uma série de programas muito especial lá em Mantena, leste de Minas Gerais. Os Domingos de Esperança têm mobilizado as igrejas da região em cultos diferenciados, com recepção atuante, louvores, mensagens evangelísticas e diversos batismos. Eu tinha parado por dois meses de frequentar a igreja e aí eu voltei e aí começou a acontecer os domingos, tanto que teve um varal solidário, eu estava presente, ajudando, e eu comecei a frequentar. e neste domingo, ele foi e fez um apelo para se tivesse alguém aqui que tivesse vontade de ser batizado algum dia, que levantasse a mão. E eu já estava fazendo um propósito com Deus e eu recebi mais uma vez a resposta de Deus, como eu já havia recebido antes, de várias formas, e essa foi a que mais eu tive a certeza de que meu momento estava chegando, de que a cada dia ele estava me chamando mais para perto dele e eu levantei minha mão. E dentre tantas pessoas, eu fiquei muito emocionada porque o pastor me chamou, eu vim aqui à frente, ele me entregou o roupão e disse que quando eu tivesse a certeza do batismo, que eu poderia conversar com ele. O final dessa história você já conhece, mas agora vai conhecer um pouco mais sobre esse projeto que transformou outras vidas além da Larissa. Para envolver a igreja nos Domingos de Esperança, o que eu fiz foi, no mês anterior, focar as mensagens de sábado na importância de cumprirmos a missão e deixar a igreja ciente que esse cumprimento se dá pelos mais variados dons que existem na igreja. E quando a gente falou da diversidade de dons, demos uma ênfase especial na influência que estava intimamente associada ao convite. Então, por vezes os irmãos acham que só pode participar da missão quem dá estudos bíblicos ou quem ministra as mensagens. Então, nós enfatizamos, trouxemos testemunhos de pessoas que só chegaram à igreja porque houve um amigo, houve um familiar que insistiu várias vezes para que esses pudessem estar em algum dos programas da igreja como os Domingos de Esperança. E a igreja respondeu. Juntos, cada membro com seu talento se envolveu na programação, como por exemplo, o Ministério da Mulher. As mulheres, elas cuidam da parte da recepção e elas permanecem ali com o uniforme do Ministério da Mulher, fazendo ali a recepção, o primeiro contato ali com as pessoas, anotando nome, telefone para possível ligação depois, esse contato inicial ali. Então, assim, a recepção, ela tem acontecido aí através do Ministério da Mulher. E assim, com a ajuda de todos, a cada domingo, os resultados foram acontecendo. Em termos de frequência de visitantes, ao longo desses domingos, nós já tivemos uma média de uns 79 pessoas conosco e algumas dessas pessoas já tomaram adesão pelo batismo e nós estamos aí tentando administrar para que a cada domingo tenhamos condições de ter uma cerimônia batismal. esses temas proféticos têm sido, assim, um diferencial positivo aqui nos nossos cultos. A gente poderia pensar que poderia assustar, atrapalhar um pouco as visitas, chocarem com temas diferentes que eles são acostumados, mas a gente tem visto, não, que tem despertado um interesse para esses temas. As pessoas estão curiosas, estão sedentas pelo novo, pelo diferente, pela verdade bíblica. Isso tem atraído muitas pessoas e o resultado tem sido também muito positivo. A sensação de ver a minha igreja envolvida no evangelismo me dá muita segurança diante de Deus, porque é muito fácil a gente se distrair diante da real missão que o Senhor nos confiou, que é de ir em busca dos perdidos. E a gente conserva a congregação quando ela não perde o foco no cumprimento dessa que foi a grande comissão. Evangelismo não é apenas coisa de gente grande, não, viu? No norte da Bahia, centenas de crianças participaram de um treinamento missionário e aprenderam a usar seus dons e talentos no evangelismo. E a família não fica de fora, não, viu? Confira. Crescer e evangelizar. Esse é o objetivo de centenas de crianças como o Ivens Ferreira. Com apenas 12 anos, Ivens tem um espírito missionário desenvolvido desde cedo e já dá estudos bíblicos para os seus amigos. Ele conta como sua família o incentivou e foi fundamental para o seu interesse na missão. Eu sempre via meu pai fazendo, dando estudo bíblico. Aí eu também quis dar estudo bíblico. Aí eu fui e chamei meu amigo para estudar a Bíblia junto comigo. É legal, porque eu sei que meu amigo iria para o céu junto comigo. É com este pensamento que mais de 450 crianças participaram de um treinamento evangelístico, que faz parte do projeto Evangelismo Kids. De brincadeiras, há estudo bíblico. O projeto Evangelismo Kids reuniu crianças de diversas faixas etárias nas cidades de Juazeiro e Capim Grosso, no norte da Bahia. O objetivo desse encontro é mostrar que ser missionário não se limita à idade e que essa turminha tem muito a oferecer para o crescimento da igreja. O projeto atua através do aprimoramento de dons e talentos, além da imersão em ações missionárias. Eliane Lopes, diretora do Ministério da Criança para os Estados da Bahia e de Sergipe, explicou que o alvo do projeto é discipular as crianças em atividades como essas e que já são familiares para elas. O projeto Evangelismo Kids, ele é um projeto que veio assim para atender uma necessidade que as crianças já tinham. Elas já gostam de pregar, já gostam de orar, já gostam de louvar, já gostam de participar de todo o evangelismo. Então ele vem só para contemplar essas crianças que estão assim ávidas para falar do amor de Deus. Porque a criança, ela ainda precisa de muito auxílio, ela precisa de condução, ela precisa ser discipulada. E os pais estão ali juntinhos para poderem fazer todo esse suporte. Bom, nós entendemos que como missionários nós precisamos discipular as novas gerações. e eu entendo como pai, eu preciso discipular o meu filho para que ele possa alcançar outras pessoas também. A participação do público infantil no evangelismo tem crescido nos últimos anos, contando atualmente com mais de 300 pregadores mirins na região. E com o jeitinho dessas crianças, a simplicidade se torna um toque especial para a missão. Elas convidam os coleguinhas, elas falam de Jesus da forma mais prática possível. E isso é uma forma com que as crianças possam compreender na sua própria linguagem. Hora de interação com você aí de casa e a sua boa notícia aqui no Revista para todo o Brasil ver. E é só enviar para o nosso WhatsApp que é o 12981352908. Márcio Tomás, no Projeto Caleb, os jovens adventistas de Tabatinga, no Amazonas, estão construindo uma casa para uma família em uma situação bem complicada. Que trabalho relevante dos calebis, né? Parabéns, viu? Deus abençoe vocês. Vânia Alvarenga, minha boa notícia é que vou ser batizada no mês que vem. Que Deus abençoe minha caminhada e minha escolha. Orem por mim. Estaremos em oração. Vânia, Deus te abençoe muito, viu? Parabéns pela sua decisão. Noeli, Olá, tudo bem? Tudo bem com você, Darcy? Graças a Deus, na paz. Minha boa notícia é que minha filha completou quatro aninhos de vida. Estou muito feliz. Parabéns para a sua filha, viu? Família linda e um abraço. E daqui a pouco você vai ver uma programação de saúde e ações sociais organizada pela Igreja Adventista em Belo Horizonte. Eu volto já. De volta e é hora de conferir as notícias mundiais da Igreja Adventista do sétimo dia no quadro ANN com o pastor Williams Costa Júnior. A Adra ajuda refugiados da Ucrânia com abrigo, alimentação e apoio à saúde mental. Jovens Adventistas na Suécia participam do acampamento após três anos de restrições. Mensagem Adventista leva a alegria de Cristo aos lares do Nepal, Butão e Maldivas. Daniel Jackson, ex-presidente da divisão norte-americana, morre aos 73 anos. A seguir, você vê os detalhes destas notícias aqui na ANN. Mais de 4 milhões e 100 mil ucranianos cruzaram a fronteira com a Polônia desde o início do conflito com a Rússia em fevereiro deste ano. A Agência Humanitária Adventista Adra está no local ajudando os refugiados. A situação, expectativas e necessidades deste grupo estão mudando gradualmente. Portanto, a Adra está fornecendo transporte humanitário com assistência em espécie como alimentos, suprimentos médicos, produtos de higiene e também evacuação de pessoas e apoio à saúde mental. A Agência Adra também está operando cerca de 50 abrigos para refugiados. Até o momento, 1.167 pessoas foram transportadas da Ucrânia para a Polônia e mais de 2 mil já se beneficiaram dos abrigos. Depois de esperar três anos devido às restrições da Covid-19, os jovens adventistas da Suécia finalmente puderam se encontrar pessoalmente e passar um fim de semana no acampamento de Wasterranga. De acordo com os organizadores, devido à pandemia e ao fechamento das igrejas, os jovens adultos começaram a desaparecer do cenário da igreja. Embora as restrições tenham sido levantadas, algumas pessoas já não sentiam vontade ou necessidade de voltar à igreja. É por isso que o acampamento para jovens de adultos Wasterranga foi organizado para revitalizar a fé dessas pessoas e lembrar a elas de seu valor e do valor que Deus lhes deu. Participaram jovens não apenas da Suécia, mas também dos Estados Unidos, Inglaterra e Nova Zelândia. O convidado de Rã Stoicovich, diretor de um Ministério Jovem na Europa, compartilhou mensagens inspiradoras, cheias de energia e humor, desafiando os participantes a ser seguidor de Jesus e não apenas um fã. Na manhã do sábado 23 de julho, Daniel Jackson, ex-presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Norte, descansou depois de vários meses lutando contra o câncer. Jackson, de 73 anos, trabalhou na Igreja Adventista por 49 anos, aposentando-se em julho de 2020, depois de servir como presidente da divisão norte-americana por uma década. Como presidente, Jackson fez muitas contribuições para a Igreja na América do Norte, incluindo a construção da Associação Ministerial, a criação de um plano estratégico de missão e a mudança da sede para a Colômbia, Maryland. Quase mil igrejas foram plantadas durante sua presidência e mais de 300 mil pessoas batizadas. Vamos agora para o Caribe. Conheceremos agora a história de Linneve, uma mulher que ensinou língua de sinais em todas as igrejas da Jamaica, resultando na criação de uma igreja para surdos. Ser surdo representa um grande desafio para aprender sobre o Evangelho. Muitos surdos não leem inglês e mesmo sendo de origem cristã, se vão à igreja não aprendem nada porque não têm intérprete. pensando em oportunidades para deficientes auditivos como sua filha, Mieste, Linneve MacLeis ensinou a linguagem de sinais em todas as igrejas da Jamaica e foi fundamental no estabelecimento de uma congregação para surdos. Hoje, Portmore Deaf é uma igreja organizada com mais de 80 membros. O que eu aprendi desde que temos a igreja é que os surdos são capacitados e por isso estão animados para aprender mais sobre Jesus. Adoro participar do trabalho do missionário dos desbravadores e do coral. Meu sonho é ver surdos e compartilhar a Deus com o mundo inteiro. O que mais me deixa feliz é vê-los aceitar Jesus e serem batizados. Estou extremamente feliz. ao longo de nossa vida temos visto as maravilhas que Deus faz através do seu povo. Mesmo em meio a dificuldades a obra avança e por isso falaremos sobre o crescimento do reino de Deus no Nepal, Butão e Maldivas. O Nepal é um país com mais de 30 milhões de habitantes. O cristianismo não tem espaço legal e está sob ameaça e grande perseguição. 40 igrejas organizadas e 28 pequenos grupos se reúnem nos prédios da igreja local. O Hospital Adventista Sheer Memorial é um dos marcos no país do Nepal que está servindo a comunidade. Já o Butão é uma nação com população de cerca de 800 mil pessoas. O acesso ao país é limitado e a maior parte do trabalho feito no Butão é em diligências a pé. O trabalho da base começou em 1997 e o campo missionário foi organizado em 2009. Agora existem 19 igrejas organizadas em 12 edifícios e 32 pequenos grupos com um total geral de mais de mil fiéis adventistas. de mais de mil pessoas. nas Maldivas temos uma presença limitada de adventistas. Eles adoram principalmente em igrejas e em casas. A divisão está trabalhando com a Conferência Tamil do Sul para organizar o evangelismo de pequenos grupos. A mídia é uma ferramenta importante para compartilhar Jesus com as massas. É assim que o evangelho é compartilhado na região do Pacífico Sul. A televisão continua a desempenhar um papel fundamental. O Channel Fiji é a única estação de televisão cristã 24 horas no país. Durante a pandemia ele lançou o Hope at Home que foi visto por milhares de pessoas na televisão e redes sociais. O Hope Channel New Zealand também está na televisão aberta e tem uma audiência mensal de 160 mil pessoas. Ao receber com gratidão a oferta do 13º sábado no terceiro trimestre de 2016 o Hope Channel conseguiu comprar novos equipamentos e produzir programas locais como a popular série Finding Home. O rádio também está sendo usado para conectar comunidades diversas e isoladas com o apoio da Rádio Mundial Adventista. A Hope Radio está transmitindo em Papua Nova Guiné e Fiji. Em Kiribati um dos menores e mais isolados países do mundo a estação New Hope tem o presidente do país como um dos apresentadores e ele atrai pessoas para a igreja. Na Austrália a Faith FM é transmitida em cerca de 220 localidades inclusive em comunidades remotas do sertão com excelentes resultados. Bem por hoje é só meus amigos na próxima semana nós voltamos se Deus assim o permitir nós vamos voltar com notícias de fé amor serviço e esperança. Que Deus abençoe você e sua família e um forte abraço. Abraço pastor Deus te abençoe também. Está comprovado que hábitos simples como tomar água e praticar exercício físico promovem o bem-estar que um ser humano pode adquirir o maior deles a saúde. No entanto existem outras práticas que somadas a essas podem proporcionar uma melhor qualidade de vida. Pensando nisso a Igreja Adventista do bairro Planalto em Belo Horizonte realizou a grande feira Vida e Saúde que instruiu de forma gratuita como alcançar esse tão sonhado objetivo. Veja detalhes na reportagem da Isabela Anunciação. Essa é a oitava vez que Romário participa de uma feira de saúde. Ele aproveita as oportunidades para cuidar de seu bem-estar e já foi surpreendido em uma de suas visitas. Mas a última vez que eu participei da feira de saúde me chamou muita atenção porque até então eu não conhecia que eu tinha problema com pressão alta e de repente quando eu cheguei aferiu minha pressão e estava altíssima a ponto de ter um AVC. Então os profissionais que estavam atendendo sugereiam que eu fosse imediatamente para o médico para que ele me olhasse. Ao chegar na feira você recebe uma folha como essa com pontos para avaliar a sua saúde. Com resultado é possível visualizar o que você precisa melhorar ou manter no seu estilo de vida. A grande feira Vida e Saúde aconteceu em Belo Horizonte e foi organizada pela Igreja Adventista do Planalto. A iniciativa ofereceu serviços como aferição de pressão arterial, teste da capacidade pulmonar, atendimento de patologia, massagem anti-estresse, mensuração da glicemia capilar, do índice de massa corporal e saturação. Para além da parte relacionada da saúde, o encontro também contou com outros serviços gratuitos como doação de roupa, orientação jurídica e recriação para as crianças. Ufa! Foi tanta coisa e tudo isso com um objetivo. Olha, a gente tem se preocupado muito em fazer com que a nossa igreja seja reconhecida e conhecida pela comunidade. Então a gente vem já há algum tempo fazendo algumas atividades que envolvam não apenas a nossa comunidade, mas a comunidade externa da igreja. Queremos sermos vistos como uma igreja acolhedora, uma igreja atrativa para as outras pessoas e que seja também inclusiva. Essa preocupação da igreja foi notada por Méssia. Eu acho que essa iniciativa da igreja é muito importante, né? Levar o conhecimento da população, os membros da igreja e da população em geral, os cuidados com a saúde, que isso é muito importante, né? Principalmente nesse contexto que a gente tem vivenciado atualmente. Palestras sobre depressão, terapias e culinárias naturais foram também oferecidas. Nós sabemos que a nossa saúde é um dos maiores tesouros que nós temos. Pensando nisso e até mesmo na pandemia que nós estamos vivendo, nós pensamos em buscar palestras que venham realmente de encontro com as necessidades das pessoas. Há dois meses, Raquel conheceu a TV Novo Tempo e tem mudado seus hábitos alimentares por influência de alguns programas. Para ela, a feira foi uma oportunidade de chamar os amigos a também buscar por qualidade de vida. Eu estou conseguindo, né? Aos poucos, mudar o meu hábito de vida, né? E aí eu passei aqui na escola Oronça, aqui no meu bairro, e vi o cartaz lá e vim aqui hoje. aproveitar aqui essa feira, feira e saúde. Até no caminho de casa para cá, eu já fui falando, ó, tá sabendo que na escola Oronça tem lá uns médicos lá e tudo. Então, assim, eu até comecei a fazer propaganda quando eu estava vindo, né? Porque é uma coisa muito boa, né? A Faculdade Adventista da Amazônia realizou um projeto de extensão que uniu os alunos de teologia e enfermagem no mesmo propósito, levar assistência, saúde e esperança para a comunidade. Da sala de aula para a comunidade, a Feira de Saúde foi realizada pela Faculdade Adventista da Amazônia na comunidade do bairro Independente, localizado na periferia de Benevides, no Pará. Um projeto que valorizou a integração de dois cursos. O SALT e a FAAMA se unem em programas como a Feira de Saúde a fim de treinar os seus alunos, desenvolvê-los nessas áreas e ao mesmo tempo trazer as verdades, as bênçãos dessas mesmas áreas para a comunidade ao nosso redor. A ação também foi uma oportunidade de mostrar a filosofia de saúde da Igreja Adventista. Por meio de oito estandes, que são os oito remédios naturais, a gente mostra para as pessoas como elas podem cuidar da saúde por meio de orientações simples e ao mesmo tempo a gente faz alguns testes para verificar a condição das pessoas de saúde e dar mais orientações específicas. Durante a ação foram oferecidos diversos serviços como aferição da pressão arterial, teste de glicemia, avaliação da capacidade física e respiratória, além de orientações sobre saúde integral. Com isso, a FAAMA vem aqui demonstrar à comunidade que ela não está apenas preocupada em formar profissionais, mas em colocar esses profissionais em contato com a comunidade e desenvolver a comunidade a seu redor. E esse contato com a comunidade trouxe muitos benefícios para o pleno desenvolvimento dos alunos. E estar realizando essa ação aqui na cidade de Benevides é uma experiência incrível, todo o conhecimento que a gente já adquiriu durante esses quatro semestres de curso serviu para que a gente consiga ter esse conhecimento mesmo que básico mas estar ajudando as pessoas também. Me sinto muito feliz, muito realizada em estar praticando isso, vivendo essa experiência extramura da nossa faculdade e a FAAMA ela tem proporcionado isso aos alunos de estar vivendo essas experiências, compartilhando, tendo esse contato com as pessoas e agregando também muito a nossa carreira profissional. Ao participar da feira as pessoas também puderam aprender sobre a importância da saúde para a qualidade de vida. Graças a Deus foi tudo bem fisicamente, emocional, mentalmente passei no teste e estou aprovado. Coisa boa! No último final de semana o programa de intercâmbio da Faculdade Adventista da Amazônia enviou um grupo de alunos para os Estados Unidos. Momentos de emoção e consagração marcaram a despedida. O culto de consagração reuniu alunos, familiares e professores em um clima de oração e gratidão. O intercâmbio da FAAMA vai levar os alunos a viver uma experiência multicultural de conhecimento integral. Para muitos esse é o portal de entrada da FAAMA. Existe um mundo de conhecimento aqui dentro, mas para os alunos do intercâmbio é o lugar de saída para conhecer um outro lugar, outro idioma, outra cultura. Da FAAMA para o mundo. Por fazer parte da Rede Mundial Adventista, consegue estruturar parcerias certas, corretas, com competência como essa com o Blue Mountain, para podermos fazer com que nossos alunos vivam a experiência da nova língua. Mas não só isso, a experiência de voltarem preparados para cumprirem a filosofia da igreja, serem missionários, pessoas que contribuam para a salvação de pessoas. O intercâmbio faz parte do programa bilíngue da FAAMA, que começa na educação básica e vai até o ensino superior. É realizado em parceria com a Blue Mountain Academy. Bem, os alunos que já viveram essa experiência, eles voltaram já de uma experiência de um ano nos Estados Unidos. Primeiro grande benefício que eles já voltam falando inglês. Segundo grande benefício foi a aquisição de uma nova cultura. Eles vivenciaram uma série de momentos, amizades, experiências, o currículo norte-americano, além do inglês. Então, são alunos que voltam com uma experiência cultural, acadêmica, inigualável. É um prazer, na realidade, fazermos parte do segundo maior sistema educativo internacional, global, que existe. E hoje, a interação, a integração entre as escolas é a coisa mais importante para nós fazermos uso desse benefício de ter um sistema educativo global. global. A BMA, quando se junta a FANA, traz oportunidades aos seus estudantes de cada um dos países para que possam viver as experiências e as grandes coisas que existem em cada uma das instituições. No domingo, a despedida aconteceu no aeroporto, marcada por abraços já saudosos dos pais e olhinhos ansiosos dos alunos. Minha esposa e eu entendemos que é um investimento, é um investimento no futuro da nossa filha e sabemos que esse intercâmbio que ela vai passar, essa imersão cultural é algo muito positivo para a vida dela hoje e para a vida dela no amanhã também. Então, que ela aproveite bem essa oportunidade, estamos felizes em poder participar deste intercâmbio. Logo, logo, quando ela voltar, ela já sabe, tudo em inglês. o coração sempre fica muito aflito, apertado, de saber que, tipo assim, o filho não está aqui, mas vai estar numa instituição lá de renome, com profissionais qualificados, isso acaba me dando um pouquinho mais de segurança. Mas o coração sempre fica apertado aqui, mas a gente tem que se manter um pouquinho firme nessa hora, sabendo que é o melhor que ele está indo, para o melhor, buscando o melhor. É isso mesmo. Hora da sua boa notícia por aqui, é só enviar sua mensagem em texto, com foto ou vídeo para o nosso WhatsApp. Nosso número é 129-8135-2908. Manda para cá e a gente mostra para todo o Brasil, tá bom? Um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente no youtube.com.br Novo Tempo. Você sabia que a nossa programação passa 24 horas por lá? Então, entra lá no YouTube e compartilhe o link com quem você quiser, tá bom? Zenaide Isabel, de Santa Catarina, feliz sábado, Darcy, para você também, Zenaide. Minha boa notícia é que você fez aniversário no sábado dia 13 e eu domingo dia 14. Olha só, isso é uma graça de Deus. Parabéns, minha linda, saúde e paz para nós. Beijos. Zenaide, parabéns, Deus te abençoe muito, obrigada pelo seu carinho. Que bom que a gente faz aniversário quase junto aí, viu? João Barbosa, feliz sábado, Darcy, minha boa notícia é que minha sobrinha Letícia Rafael está curada de leucemia. Glórias ao Senhor por isso, que abraço que eu quero mandar para Letícia Rafael. Deus abençoe muito a sua vida, que boa notícia. Franciara, minha boa notícia é que hoje me deparei com essa surpresa. Flores apareceram no meu quintal, lindas, não é mesmo? Lindas mesmo. Um abraço para você, Franciara, aproveita as flores aí. E a seguir, você vai ver todos os detalhes da cobertura do Mega Coral Adoradores, que foi realizado em comemoração aos 100 anos da Igreja Adventista no estado de São Paulo. Eu volto já. de volta e vamos ao nosso giro de boas notícias com a Gabriela Frontini. Gabi, feliz sábado. Bom sábado, Darcy, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Graças a Deus e você? Também, tranquilo, melhor agora que está chegando o sábado, né? Sem dúvida. Depois de ver aí uma programação especial do Feliz Sábado, gostoso a gente entrar num programa cheio de boas notícias que a gente está vendo. muito bom. Com certeza. E vamos agora às boas notícias do giro. Boa noite para você que está em casa também, um feliz sábado. E eu quero começar falando do Dia dos Pais, que é uma data muito especial e também para a educação adventista, que nesse ano, gente, lá no sul de Minas Gerais, o Colégio Adventista de Juiz de Fora realizou uma gincana em um domingo de sol, viu? As famílias se divertiram com brincadeiras e a programação ainda contou com a apresentação do Coral de Alunos. Vamos ver um pouquinho como foi essa história, Darcy? Vamos ver. Domingo ensolarado, famílias reunidas, brincadeiras e muita alegria. Foi assim o último dia 7 no Parque da Laranjinha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Uma gincana promovida pelo Colégio Adventista de Juiz de Fora movimentou mais uma vez a comunidade onde fica a unidade escolar. Neste ano, para comemorar o Dia dos Pais, o colégio reuniu as famílias numa grande gincana distribuída num circuito com várias atividades que deveriam ser realizadas entre pais e filhos. Além das brincadeiras, a programação ainda contou com a apresentação do Coral Infantil e fez a diferença na vida dos pais que foram homenageados. O evento da Escola Adventista aqui no Dia dos Pais está maravilhoso. A gente gosta muito de ter os filhos estudando na escola porque mantém os valores tradicionais da família, o que é muito importante. Estou muito satisfeito com essa iniciativa do Colégio Adventista de fazer esses momentos de lazer, proporcionar esses momentos de lazer para a família. É muito importante isso. A gente sabe quanto que isso marca a infância das crianças. Verdade. Como ele bem falou, marca mesmo. A criançada gosta e lembra dessa data especial. Exatamente. Reforça o elo, pais e filhos. Justamente. E ainda nessa temática do Dia dos Pais, em Gravataí, no Rio Grande do Sul, o Coral de Pais da Escola Adventista se apresentou numa praça de alimentação do Shopping Center da cidade em homenagem ao Dia dos Pais. Vamos ver também como é que foi essa outra festa. O Coral de Pais do Colégio Adventista de Gravataí, no sul do Brasil, surgiu pela necessidade dos pais e dos alunos em se aproximarem mais de seus filhos utilizando a música como aliada. A música é o mundo deles. Eles procuram uma forma de interagir de alguma maneira. E essa forma foi o que eu achei. Não tinham como chegar próximo. e dessa maneira foi o que me trouxe. O Dia dos Pais está sendo comemorado em grande estilo aqui no Shopping Center de Gravataí. Hoje, os pais da Educação Adventista apresentam uma linda cantata em homenagem a outros pais, demonstrando o amor de Deus por seus filhos. Enquanto o coral cantava, as famílias foram se aproximando para ver o que estava acontecendo. A gente até brinca que o Dia das Mães é sempre mais visto, e acaba passando um pouco em branco o Dia dos Pais. E não só o Dia dos Pais, eu acho que toda a data deveria ser comemorada para que a gente pudesse trazer de volta essa fraternidade que tinha antes da pandemia. Faz com que a gente volte a conviver como antigamente era, né? Essa ideia nasceu após a cantata de Natal do ano passado. Veio por meio da diretora, ela anunciou que gostaria de fazer, então, um coral só para os pais. E aí, surpreendentemente, um número grande se inscreveu. Hoje, nós temos aproximadamente 80 pais, é um meio para comunicar da volta de Cristo. E as crianças também ficam muito felizes com essa experiência. A gente tem histórias lindas da transformação que tem acontecido na família desses pais. Tem pais estudando a Bíblia conosco já também, que é uma bênção. E foi uma alegria ver tanta gente juntando aqui, a gente poder falar de Cristo para elas, poder abrir a palavra. A cantata deixou mensagens musicais que falavam sobre o amor de Jesus e confiança em Deus e finalizaram com uma oração, abençoando todas as famílias presentes. É a educação adventista indo além do ensino, né, Daz? Verdade. Bonito de ver. E mudando de assunto, gente, com o desafio de sair da rotina diária e da convivência apenas ali no ambiente de trabalho, colaboradores da sede administrativa da Igreja Adventista para os estados da Bahia e do Sergipe buscaram um maior envolvimento missionário através do projeto Casais de Esperança que aconteceu no último sábado, dia 13, no auditório lá do Colégio Adventista de Lauro de Freitas, na Bahia. A proposta, gente, do projeto, além de fortalecer a base familiar e a comunhão com Deus, é que cada casal adventista participe do encontro levando um casal de amigos que ainda não partilham da mesma fé. A programação contou ali com casais de servidores da sede administrativa, né, para a Bahia e Sergipe e alguns casais da Igreja do Entorno que levaram outros casais de amigo. E na ocasião, o pastor Alassi Barbosa, que é o diretor do Departamento de Família da Igreja Adventista para os oito países aqui sul-americanos, e a sua esposa Cristina Barbosa, né, a Tininha, eles palestraram para casais participantes. E o casal já desenvolve projetos com outros casais há mais de 30 anos. E cada casal participante recebeu um kit especial que continha um curso lar e família e o tema bem-vindo ali, né, um convite para o casal que desejasse receber esse curso gratuitamente em sua casa. Então, foi também uma programação muito especial. A gente viu aí algumas fotos. E mudando de assunto, ainda falando um pouco da educação, estimular o conhecimento e desenvolver habilidades cognitivas e motoras dos alunos. Esse foi o objetivo do primeiro laboratório de ciências de internatos na região norte do país, que foi inaugurado no último mês no Colégio Adventista de Rondônia, o CAR. O laboratório vai proporcionar aos estudantes a prática da teoria abordada em sala de aula, o que faz total diferença no processo cognitivo do aluno ali na sua jornada acadêmica. A gente sabe como eles gostam dessa matéria, né, de ciências, as descobertas, as descobertas, exatamente. Várias experiências interessantes, lembro como se fosse hoje minhas aulas de laboratório, viu, Dara? Incríveis mesmo. E, gente, a gente sempre fala aqui do Fé em Ação, né? O sonho da professora Iracicunha era construir 300 igrejas em regiões carentes e distantes ali dos centros, dos grandes centros urbanos do Ceará. E foi assim que surgiu o projeto 300 de Gideão, que até hoje já viabilizou a construção e reforma também de mais de 600 igrejas no Brasil e também no Equador e no Paraguai. Vamos ver um trechinho do Fé que vai ser nesse final de semana. No Fé em Ação, deste sábado, vamos conhecer o projeto 300 de Gideão, que atua na construção de igrejas adventistas em regiões carentes do Brasil e também em outros países. Sérgio Azevedo conversa com Vagno Caetano sobre a parceria do projeto com a Fé. A Fé já ajudou a construir, a construir, a reformar mais de 100 igrejas para nós. Amém! Ceará, Piauí, Maranhão, até no Equador. André Aurel nos atualiza com as novidades da Federação dos Empreendedores. O programa foi preparado com muito carinho para você e temos um encontro marcado sábado às 10 horas da noite no Fé em Ação. Convite feito, então, do pessoal do Fé em Ação para mostrar esse projeto 300 de Gideão que reforma e constrói igrejas, né? Porque é com o templo ali, com a ministração da palavra que a gente vai conseguir espalhar o Evangelho. É sempre sábado à noite às 10 da noite, né? É isso mesmo. Fico por aqui, Darcy. Tá certo. Obrigada, Gabi. Eu que agradeço. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Agora, imagine duas mil pessoas cantando a céu aberto no centro de uma das maiores cidades do sul da Bahia. Assim foi o Celebra Novo Tempo em Itabuna que também promoveu diversos serviços gratuitos para a comunidade. No dia 13 de agosto, uma grande festa organizada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia aconteceu na cidade de Itabuna, sul da Bahia. O Celebra Novo Tempo como o evento foi chamado encerrou uma série de cultos realizados em 22 pontos da cidade na semana anterior. Nós temos um projeto aqui na União Leste Brasileira que se chama Projeto Éfeso. Então, esses jovens pastores vieram passar uma semana fizeram evangelismo teve aula durante a semana eles visitaram pessoas à tarde à noite eles pregaram e tiveram também a oportunidade de verem pessoas sendo batizadas entregando a vida Jesus lá nas igrejas locais e aqui nessa celebração. Esse ano estamos fazendo várias ações em Itabuna e região ações solidárias ações missionárias por isso estamos celebrando muita gente batizando decisões como o feliz apreciando a volta de Jesus. Além de ser a conclusão do evangelismo escola o Celebra Novo Tempo promoveu serviços gratuitos para a comunidade como feira de saúde cabeleireiro leireiro dentista atendimento psicológico e outros cerca de duas mil pessoas de Itabuna e região vieram participar deste grande culto a céu aberto mas o evento foi além deste propósito a oportunidade foi aproveitada também para gerar uma mobilização de arrecadação de alimentos os alimentos doados foram direcionados a duas instituições que atuam na cidade a Casa de Lió núcleo da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais e o GAC Grupo de Apoio à Criança com Câncer a palavra certa é gratidão por tudo que a igreja está promovendo para o GAC o GAC é uma instituição que ela vive de doações se hoje nós estamos aqui na cidade ainda podendo auxiliar essas crianças que estão em tratamento com câncer mediante o apoio da comunidade durante o culto a comunidade pôde cantar com Cintia Alves e Vanderson Santos e a criançada se divertiu com a turma do nosso amiguinho pastor Rafael Rossi apresentador do programa Arena do Futuro da TV Novo Tempo fez uma mensagem bíblica todo movimento evangelístico é também uma oportunidade que temos de cuidar das pessoas então eventos sociais devem acompanhar a pregação da palavra de Deus porque quando nós estamos dizendo às pessoas que o espiritual é importante também dizemos que as necessidades que elas têm são importantes para nós e como já foi mencionado diversos batismos aconteceram como resultado de um trabalho integrado a gente já sabe que a prática regular de exercícios físicos faz muito bem para a saúde não é verdade? para quem não tem esse hábito é um desafio que exige força de vontade e perseverança na cidade de Tararé no interior paulista aconteceu a corrida e a caminhada mexa-se vida e saúde com o objetivo de incentivar a atividade física esse é o momento da largada da sétima edição da corrida e caminhada mexa-se vida e saúde com o apoio dos membros da região e da prefeitura do município com o slogan saia do asfalto e venha para a terra 300 pessoas participaram do evento o trajeto de 9 km de corrida e 3 de caminhada tem como objetivo de incentivar a prática diária de exercícios físicos usando os 8 remédios da natureza o movimento em prol da saúde começou com um pequeno grupo na igreja em realizar atividades físicas que depois virou um clube de saúde livrando muita gente da depressão e outros problemas causados pelo sedentarismo a chegada foi um momento especial para todas as pessoas que aceitaram o desafio da corrida e da caminhada a sensação da meta alcançada a superação dos desafios e um incentivo para aqueles que estão começando e tem um prêmio especial para aqueles que se destacaram na sua categoria ao se levantar um troféu ou receber uma medalha vem um sentimento de missão cumprida vale a pena qualquer esforço para investir na saúde e no bem-estar a organização da igreja adventista na cidade de São Paulo completa 100 anos em 2022 para celebrar essa data o Mega Coral Adoradores reuniu mais de 24 mil pessoas na Arena Barueri em um evento inesquecível e cheio de gratidão muita alegria emoção solidariedade e gratidão após muitos meses de preparação e ensaios o Mega Coral Adoradores reuniu mais de 24 mil pessoas na Arena Barueri na região metropolitana de São Paulo e ainda na entrada do evento já era possível entender qual seria a principal motivação eu sou grato pelo meu ministério pelo que Deus tem feito na minha vida pela vida pela família cuidado para conosco cada dia a gente tem que agradecer bastante por isso cuidado que ele tem comigo e com a minha família o evento musical foi preparado para celebrar os 100 anos da chegada da primeira organização da igreja adventista em São Paulo nós imaginamos 100 anos atrás a igreja começando no estado de São Paulo poucas pessoas e tentarmos hoje aqui nessa experiência em Barueri reunir aqui 24, 25, 26 mil pessoas membros da igreja festejando e agradecendo a Deus é muito especial olha é uma honra poder participar da celebração dos 100 anos da igreja adventista na nossa capital a igreja que durante esses 100 anos não só pregou a evangelização mas também com muitos serviços sociais e também na área da educação então é muita história que efetivamente dá esperança que no futuro nós vamos continuar assim a programação contou com a participação de grupos musicais da cidade de São Paulo e do Quarteto Arautos do Rei que também esteve presente com a formação de 1995 o musical e a mensagem espiritual prepararam o clima para o grande momento enquanto a noite chegava os mais de 24 mil cloristas se preparavam são 100 anos de história e a igreja adventista aqui em São Paulo passou de 750 membros em 1922 para uma multidão hoje uma pequena parte dela está aqui para agradecer em forma de louvor formando o maior coral cristão do mundo o mega coral é um culto de louvor de uma hora de duração onde a gente basicamente só canta uma música depois da outra e o objetivo é que todas as pessoas que estão aqui façam parte desse coral e que Deus seja aquele que vai assistir a plateia aquele que vai receber os louvores a emoção tomou conta de toda a arena e em pé por mais de uma hora as 24.100 pessoas louvaram a Deus com hinos tradicionais do Inário Adventista canções que traduzem a caminhada diária de cada um ao lado de Cristo e a maior esperança de ver Jesus voltar ao receber essa quantidade de pessoas aqui o meu desejo o meu sentimento é que unicamente o nome de Deus seja glorificado a segunda coisa que eu espero é que a fé dessas pessoas seja reavivada a terceira coisa que eu espero é que o Espírito Santo seja derramado na vida dos nossos irmãos e que eles de coração louvem a Deus por tudo aquilo que ele fez em favor da sua igreja mas sobretudo em favor da vida de cada um de nós foi emocionante bom no quarto episódio da série a ciência do descanso você vai aprender dicas práticas que vão melhorar o seu descanso através da higiene do sono quais são os passos para poder ter um sono restaurador um bom descanso como todos nós deveríamos ter aqui começa o quarto episódio da série a ciência do descanso e hoje teremos dicas práticas com os nossos especialistas a gente chama de higiene do sono esse conjunto de medidas que a gente consegue utilizar para melhorar a qualidade do nosso sono isso diferente do que muitos acreditam a higiene do sono ela inicia exatamente quando nós acordamos não na hora que vamos dormir por quê? porque a gente precisa organizar a nossa rotina a gente precisa estruturar o nosso dia o problema é que nas últimas décadas nós criamos mecanismos para que a pausa não aconteça tem gente que escolhe a quem dera que as minhas noites pouco dormidas fossem porque eu escolhi mas tem gente que escolhe a gente precisa passar por quatro fusos durante a noite é o sono leve o sono superficial o sono profundo e o sono REM esses quatro fusos a gente passa até quatro a nove vezes então a gente repete quatro a nove vezes isso e a gente sabe que tem melhor efetividade se eu tomar algumas atitudes que tipo de atitudes? eu ensinar para o meu cérebro que é hora de dormir tudo começa no pensamento vê? você pensa coisa boa o teu organismo vai liberar endorfinas e você vai ter boas sensações bons sentimentos vai agir de maneira saudável e vai viver em paz tem gente que diz que não manda no pensamento claro que manda você tem que decidir sobre o seu pensamento é você que tem que definir sobre o pensamento que você quer ter porque a gente tem já uma demanda muito grande de estímulo para pensar coisa ruim coisa acelerada coisa desagradável nós temos que despertar em nós um comando como por exemplo o que? tentar dormir e acordar sempre na mesma hora isso é uma dificuldade porque geralmente ali no sábado e domingo a pessoa quer acordar mais tarde isso não é bom para o cérebro o ideal é acordar e dormir sempre na mesma hora e dentro dessa estrutura precisa estar como eu já falei anteriormente a importância da luz solar a importância da atividade física a importância de uma alimentação equilibrada que vai me ajudar a ter uma melhor qualidade de vida o ideal é nós respeitarmos horários de refeição bem disciplinados então o café da manhã é importante o almoço é importante o jantar é importante se você for fazer algum lanche também que tenha um horário bem disciplinado quanto mais próximo do horário de dormir nós comermos a digestão ela já pode ficar comprometida e o sono pode ficar comprometido nós não podemos jantar perto da hora de dormir principalmente quando come proteína que tem digestão mais difícil aí às vezes parece que não tem nenhuma relação tem sim quando você come pesado é que tem pesadelo eu tenho um horário por exemplo para o melhor funcionamento do meu estômago o melhor horário para o funcionamento dos intestinos então depois lá para perto da meia noite o meu corpo já está pausando ele precisa desse descanso preparar o teu quarto para um lugar de repouso para o teu cérebro entender que quer dormir não é local de ver televisão de mexer com o aparelho celular de ler um livro o cérebro tem que entender que aquilo é para dormir antes de dormir é importante ir desligando as luzes por isso a importância da luz mais amarela porque ela vai me ajudar a não estar tão desperta a gente sabe que a luz a luminosidade faz com que a gente libere mais melatonina e diminua o nível de cortisol então tem que ser um ambiente escuro um ambiente aconchegante confortável a gente sabe também que tem atividades como por exemplo atividade física três a quatro horas antes de dormir excita então não é bom é melhor que seja feita pela manhã aquela leitura gostosa um som ambiente trazer aquilo que lhe traga conforto e bem estar para que assim você possa relaxar e dormir e ter uma boa qualidade de sono um conjunto de medidas em que a gente vai ajudar o teu cérebro a realizar a atividade que a gente chama de sono mas que não é bem um repouso completo assim uma função durante essa atividade porque não é simplesmente dormir é dormir e descansar no próximo e último episódio da série a ciência do descanso você vai conhecer o ciclo circadiano e o circaceptano uma descoberta da ciência que tem uma relação direta com o descanso que precisamos até a semana que vem sexta que vem viu você não pode perder vamos as últimas participações de hoje pelo nosso WhatsApp Iracy Custódio minha boa notícia é que tive o privilégio de participar da Missão Caleb no distrito de Forte onde passei a infância coisa boa um abraço para você Iracy tudo de bom João Reis feliz sábado Darcy o revista Novo Tempo é um máximo e eu gosto muito sou da Bahia e recebi a graça de morar atualmente na zona rural fiquem com Deus um abraço para você obrigado pelo carinho João Sabrina Olá Darcy eu e meu esposo Davi e agradecemos a Deus pelas bênçãos somos da comunidade Espaço Alfa de Manaus amamos a Novo Tempo um grande abraço um abraço para vocês também Leandro bom sábado Darcy boa notícia que participamos da corrida Mexa-se pela vida em Maringá coisa boa um abraço para vocês tem mais? então tá na nossa reportagem especial da próxima segunda o repórter Kelvin Ramos vai te explicar a melhor forma de escolher o óculos escuro ideal e nada de óculos falso viu? você sabia que um óculos de sol de má qualidade pode deixar seus olhos ainda mais expostos? lentes escuras dependendo do material se não for um material de boa qualidade com os filtros adequados que protegem os olhos eles simplesmente escurecem a imagem escurecendo a imagem o cérebro entende que estamos num ambiente escuro então a pupila dilata é então é muito importante saber como escolher o melhor óculos para proteger seus olhos e na próxima segunda-feira você vai saber mais detalhes sobre esse assunto é isso aí e o Revista de Hoje fica por aqui um ótimo fim de semana para você que Deus te abençoe eu te encontro novamente na segunda-feira às 6h45 da noite pelo horário de Brasília fica com Deus até lá e aí e aí e aí